O livro que eu tenho para indicar neste vídeo é o chamado Circuitos Elétricos, do James Nilsson e da Susan Reddell. E se eu tenho uma palavra para definir esse livro, talvez seja clássico. Esse é um livro bem conhecido, bem relativamente, melhor falando, antigo. Acho que foi o primeiro livro que eu conheci de Circuitos Elétricos. Foi um dos primeiros que eu comprei. Eu comprei junto com o livro do Sadiko, que eu abordei em outro vídeo aqui. E o que acontece? Aqui neste vídeo eu vou falar sobre este livro mais especificamente. Antes de continuar, eu sou o Nicolas Duque, eu sou professor em Engenheiro Eletrônico aqui no Canal do Eletro. Seja bem-vindo. Se estiver chegando agora, já se inscreva. Então, é o seguinte. Este livro aqui, vou até me mostrar aqui, pegar aqui no início de quando que ele é. Olha, ele já está na décima edição, ele é de autores lá dos Estados Unidos, assim, muitos livros de engenharia, livros técnicos, eles vêm de lá, por conta de desenvolvimento tecnológico, né? Aí, eu vou pegar aqui no prefácio. Sempre recomendo que leia o prefácio dos livros que você vai estudar, porque é basicamente o autor dizendo como estudar o livro que ele escreveu. Então, aqui está dizendo assim, ó, a primeira edição de Circuntos Elétricos, o livro de introdução aos circuitos, foi publicado em 1983, contendo 100 exemplos práticos e cerca de 600 problemas. Aí, era bem mais simples, ele fala aqui, não incluiu um livro de exercício do aluno, nem suplementos para P-SPAR, muito sim, nem apoio na internet. Naquela época, em 1983, né? Internet. Complicado, né? E pouquíssimo suporte aos professores. Aí, 31 anos depois, assim, comparando com a data que ele escreveu essa atualização aqui, 2010, 2014, né? Então, o que acontece? Várias atualizações foram feitas aqui. Agora, mais novos exemplos, mais problemas, conteúdo web, isso tornou-se bem comum nesses livros didáticos, assim, bastante conteúdo que você, ao comprar o livro, você pode acessar na internet, respostas de exercícios, outras coisas também, algumas videoaulas também. Isso é bem interessante. Aí, ele fala aqui, os objetivos fundamentais, desenvolver a assimilação de conceitos e ideias, principalmente com base em aprendizagem anterior, enfatizar a relação entre compreensão conceitual e método de resolução de problemas, mas proporcionar aos alunos uma base sólida de práticas de engenharia. Não é simplesmente seguir receita de bolo, né? Então, eu utilizei bastante esse livro depois que... Desde que eu comprei, né? Lá para 2020. Aí, eu utilizei ele bastante como consulta para pegar exercícios para resolver aqui no canal do Eletro. E também para produzir aulas para o curso Domínio Elétrico. Então, me serviu bastante referência. Ele tem vários exemplos que me inspiraram a enriquecer minhas aulas, como, por exemplo, esse exemplo do Marco a Passo, no caso de circuitos RC. Mas, assim, vários, vários livros contam com exemplos de aplicação, pelo menos os livros de qualidade, os bons livros, né? Vou mostrar aqui, por exemplo, como que é a parte de explicação aqui, ó. Ele utiliza a página inteira e ele é impresso em preto e branco, é tons de cinza, melhor falando, né? Como ele foi impresso, não é das melhores no sentido de design. É uma coisa mais básica, comparado com outros livros de circuitos elétricos, mas dá para estudar muito bem. Aqui está a parte de exercícios propostos para você resolver, porque é coisa assim, preto e branco e tal, e tem algumas coisas que fica parecendo não tão claro. Mas eu aprendi bastante com este livro aqui, ele já está na décima edição e conta com o conteúdo comum de qualquer livro de circuitos elétricos, basicamente. Eu já olhei o sumário de vários livros de circuitos elétricos, que é basicamente, os livros de circuitos elétricos lineares, voltados para a engenharia, basicamente o mesmo conteúdo. Só muda o nome do capítulo, como é abordado. Então, ó, variáveis de circuitos, capítulo 1, capítulo 2, elementos de circuitos. Capítulo 3, circuitos resistivos simples. Capítulo 4, técnicas de análise de circuitos. Capítulo 5, amplificador operacional. Basicamente, até nessa mesma ordem que os outros livros abordam. Aí, capítulo 6, indutância, capacitância, indutância mútua. Capítulo 7, resposta de circuitos RL e RC de primeira ordem. Capítulo 8, respostas natural e a um degrau de circuitos RLC. Aí, depois, capítulo 9, análise do regime permanente senoidal. Ó, só muda mais ou menos a forma como que os livros tratam, né? Porque, se for capítulo 8, em outros livros vai estar escrito assim, circuitos de segunda ordem. E, como eu segui bastante o livro do Sádico para preparar aulas, eu acabei adotando essa terminologia. Mas, também, dá para dizer assim, circuitos RLC, é circuitos de segunda ordem. Lá para dentro do capítulo, ele vai dizer. Aí, capítulo 10, cálculos de potência em regime permanente senoidal. Capítulo 11, circuitos trifásicos equilibrados. Capítulo 12, introdução à transformada de Laplace. Capítulo 13, transformada de Laplace na análise de circuitos. Acho que isso é comum. Tem um capítulo só para explicar o que é a transformada de Laplace, que, na verdade, é uma coisa da matemática, mas que, por ser utilizada em circuitos, muitos livros, eles vão com uma calma maior, explicando, né? Uma espécie de revisão, porque já espera-se que o aluno já viu isso na matemática. Aí, capítulo 14, introdução aos circuitos de seleção de frequências. Também conhecido como filtros, né? Capítulo 15, filtros ativos. Capítulo 16, séries de Fourier. E capítulo 17, transformada de Fourier. Capítulo 18, quatro hipólos. Aí, tem alguns apêndices aqui. Solução de equações lineares simultâneas, números complexos, tópicos adicionais magneticamente acoplados, decibel, diagrama de Bode. Vários outros apêndices, tabela de integrais, esse tipo de coisa. Então, assim, no quesito conteúdo, ele é bem completo. Tem bastante coisa. Tem exemplos de aplicação. Ele não é o livro que mais se destaca em exemplo de aplicação para levar a explicação a um ponto de ficar quase toda hora com exemplo. Não. Outros livros têm mais essa característica. É uma opção para estudar circuitos elétricos. Mas, claro, qualquer um dos livros que eu indico aqui, eu só indico porque eu acredito que ele é bom para os estudos. Mas vai ter um que você pode preferir ou que você pode preferir outro. Aqui, ele está aqui um exemplo que eu achei bem interessante de capacitância. Que ele mostra como que os conceitos podem ser empregados na tecnologia de touchscreen que a gente utiliza em vários aparelhos, celular, computador, tablet, esse tipo de coisa. Telas TUT capacitiva, que você aperta no lugar, ele ativa a posição XY, sabe onde que é. Então, bem interessante ver essa aplicação. O meu link de afiliado para você olhar na Amazon. Você pode olhar aqui também outras indicações de livros de circuitos elétricos. Esse livro aqui, eu já havia feito outro vídeo. Já havia feito um vídeo sobre ele, só que como ele é um livro, assim, bem clássico, bem conhecido. O pessoal gosta bastante. Claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele é bem conhecido. Então, eu resolvi refazer esse vídeo numa versão melhor. Aí, você pode comparar o custo-benefício dele. Eu acho que é bom comparar o preço para saber se é a melhor opção ou se você volta aqui nos vídeos de indicação de livro. Porque, assim, o acabamento de outros livros acaba sendo melhor, na minha opinião. As avaliações que eu deixo nos outros vídeos, aí você faz a sua escolha aí. Porque são vários livros de circuitos elétricos. O ideal mesmo é você ter vários e estudar com vários. Mas não é a opção para muita gente. Então, você faça a sua opção. E você que utiliza esse livro aqui para os seus estudos, você que já utilizou, você que gosta, que não gosta, deixe aqui o seu comentário sobre esse livro. Sobre outros livros de circuitos elétricos também. Eu agradeço se você tiver uma sugestão, um comentário, alguma opinião, algo outro que eu queria indicar. Novamente, os links vão estar aqui na descrição. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.